Oi pessoal, tudo bem pessoal? Hoje eu vou ensinar a vocês, ensinar e mostrar a vocês como eu faço as minhas geleias de abacaxi. Aqui eu tenho um abacaxi grande, cortado assim ó, vou colocar um pouco de cravo da índia, com as 150 gramas de açúcar. E tampar, a gente vai ficar abrindo e mexendo. Então pessoal, 15 minutinhos passou, vocês estão vendo como está, está ficando mais ou menos que douradinho, está na hora. Desligou o fogo, olha, isso aqui são os cravos que eu coloquei. Deixa esfriar um pouco, depois vamos passar no liquidificador. Olha pessoal, aqui dentro ó, eu não tirei os cravos, tem gente que tira, mas eu não vou tirar, porque eu vou bater ele, o liquidificador. Então vocês viram aqui que eu bati, vai voltar novamente aqui, vou colocar novamente aqui. Agora aqui o segredo gente, é vocês baixarem o fogo e ficar fazendo isso aqui, até dar aquele ponto, que vocês veem que fica mais ou menos que dourado. O gosto aí que vai é de vocês, se vocês quiserem mais branquinho deixa, se vocês quiserem com mais água deixa, menos deixa. Então o ponto do meu, quando estiver aqui, eu vou mostrar para vocês como eu gosto de fazer. Pessoal, olha só, esse é o ponto que eu gosto, assim, vocês, que nem eu falei, vocês podem deixar com mais água ou menos, mas eu gosto assim, apagar o fogo, vou deixar esfriar, para colocar na vasilha e mostrar para vocês. Olha aí, meus amores, como ficou aí a nossa geleia, vocês podem estar usando ela no pão, olha só como foi que ficou. Essa é uma ideia que eu dou para vocês, vocês podem usar ela no pão e vocês podem usar ela nos seus hambúrgueres, suas bolachas de sal. Olha só gente, que perfeição é essa. Meus amores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, me siga e se inscreva no canal. Beijos da Cacau.